E na última sexta-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, falou ao programa A Voz do Brasil, ao vivo de Tóquio. Foi a primeira vez que a empresa Brasil de Comunicação fez esse tipo de entrevista de forma simultânea no rádio e na televisão, com o entrevistado lá do outro lado do mundo. O ministro acordou às seis horas da manhã, horário de Tóquio, para fazer todos os ajustes necessários para a entrevista ao vivo. Entre os assuntos, ele ressaltou que oito em cada dez atletas da delegação brasileira no país asiático recebem o Bolsa Atleta. Um apoio do governo federal para que eles possam se dedicar com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e à preparação para as competições. Vamos ouvir o ministro. O governo federal tem sido o maior apoiador da presença dos atletas brasileiros nas Olimpíadas. Nesse último ciclo olímpico, o investimento do governo federal foi de mais de 750 milhões de reais, incluindo programas de apoio como o Bolsa Atleta e o Bolsa Podio. O Bolsa Atleta atingiu o número recorde com mais de 7 mil beneficiados dessa modalidade de apoio ao desenvolvimento esportivo. E mais de 80% desses 302 atletas que estão em Tóquio, que estão aqui no Japão participando dos Jogos Olímpicos, receberam sim apoio do governo federal.